Bom, primeiras impressões Corolla 2022, pessoal, eu andei uns 20, 30 quilômetros agora com o carro e eu tô com a memória quente ainda de todos os carros que passaram por aqui, né? Nesses últimos capítulos aí que vocês sabem muito bem. É impressionante como o Corolla é muito melhor do que o Corolla Cross pra dirigir. É impressionante, pessoal. O carro tem a mesma mecânica, tudo, mas é impressionante como ele é mais bem assentado, como a suspensão é mais confortável, balança menos, tem uma direção mais direta do que o Corolla Cross, um conforto de rodar muito melhor, o isolamento acústico aqui é melhor também. E é assim, olha, eu tô de qualidade aqui de construção, primeiro lugar do canal Tiggo 8, segundo lugar nós temos o Corolla e em terceiro lugar eu vou colocar o Compass. Porque esse câmbio CVT com esse carro na cidade dá um conforto pra dirigir, pessoal. Vocês não têm ideia como é gostoso ficar aqui nele, ó. Vou chamar um de vocês pra andar comigo pra vocês observarem o que eu tô falando. Eu acabei de sair do Tigros, como eu falei, minha irmã também pegou o Tigros e agora pegou o Corolla. Eu falei, meu Deus, que carro confortável. Ela falou pra mim, entre o Tigros e o Corolla eu ficaria com o Corolla, só pra vocês terem uma ideia de como é. Tô falando mais uma vez sobre os carros, esses carros que não tem muita relação com esse aqui pra vocês que estão chegando agora, mas aqui testamos os carros por milhares de quilômetros e estamos com o Tigros em teste, estamos também com o... Estivemos com o Corolla Cross no passado próximo aí, por isso que eu tô explicando essa situação aqui, né. Por isso que eu tô comparando com esses carros. Mas chegou agora, se inscreve, deixa o like, compartilha, acompanha os vídeos de pontos positivos, negativos, aí de consumo e tal. Mas Corolla aqui, não é à toa que ele tem uma fama de vender muito bem mesmo e de ser um carro muito bom, porque é muito gostoso de andar, muito gostoso. Você tá isolado do mundo lá fora, ó, tô numa rua pegar uma via aqui agora, acompanha comigo. Olha só, buracos por todos os lados aqui, remendos, e você só sente o carro balançando aqui, não escuta nenhum barulho interno, nada, nada. Painel simples, como vocês já sabem, mas o conforto e a qualidade do carro são sensacionais, sensacionais. Vou tirar o ar-condicionado aqui. Olha o tamanho dessa saída de ar, como ela é boa, né. Bem bacana mesmo. Vamos acompanhando aqui os primeiros quilômetros dos testes. Provavelmente eu vou pra igaratar com esse carro aqui. Vou conferir antes de começar os testes, a calibragem dos pneus, né, toda aquela história. Vocês sabem muito bem. Mas as primeiras impressões com o carro já são as melhores, viu, pessoal. São um... Ó, o câmbio CVT consegue fazer uma redução de marchas leve na descida, pra ajudar você não ter que colocar o freio o tempo todo. Ó, tá reduzindo ali. Tranquilo. Um carro realmente muito, muito confortável. Buracos por todos os lados. E ele enfrenta bem. Isso que tá batendo ali é o cinto de segurança, na coluna central do carro, na coluna B. Não tem nada aqui da carroceria fazendo barulho, senão isso aqui. Ó, o que tá fazendo barulho é ali, ó. Exatamente ali, ó. Mas é impressionante como ele é gostoso esse carro. Estou impressionado. Você sabe que na família aí, nós tivemos, acho que... Só não tivemos a geração Brad Pitt do Corolla. Mas os meus parentes tiveram o Corolla da geração... Inclusive tá até hoje na família 2008, o modelo 2009, que é o primeiro daquela geração... Que é o sapão, né? Que eles dizem. Olha como contorna bem os buracos, ó. Um buraco enorme desviei aqui. Ele desliza. E aí, aquela geração entre 2014 e 15 também. 2019, que foi um facelift que teve ali um pouquinho antes de vir esse modelo. E agora tem na minha família esse modelo também, que eu viajei outro dia pra Campinas com ele. Mas lá tem farol com auto automático, tem controle... Tem ACC também. E tem até o controle de permanência em faixa, que esse aqui não tem. Uma parte do vídeo foi meio cortada aqui. Então, eu sinceramente não sei por que comprar o Corolla Cross. Talvez pelo bocal do porta-malas, que é um pouco maior. O acesso ao porta-malas caberia objetos maiores, assim, mais altos e tal. Mas não creio que... Não vejo por que comprar o Cross mesmo. Talvez por isso que ele não venda tanto, assim, né? Aliás, uma curiosidade que no meio do vídeo que eu lembrei, acabei de ver um passar ali. Quando lançou o Taos, eu falei que não entendia o posicionamento dele no mercado, né? Eu falei que era um bom produto, tal, num vídeo que eu fiz, mas que eu não entendia que ele ia pegar no mercado. Achava que ele ia ser um mico, assim, de vendas, que ele não venderia muito bem. E aí, o pessoal, na época, numa comunidade aí do Instagram, numa página do Instagram, começaram a me criticar. Não, ele vai vender muito, tal. Ele é um carrão, tal. Eu falei, não, mas é um carrão mesmo. Mas eu não entendi muito a estratégia da Volkswagen em relação ao Taos. Tirou o Tiguan 250 de linha, né? Manteve o 350 e o T-Cross já tem um preço bem elevado, tal. O Taos era mais caro ainda. Então, eu não via muito motivo pra fazer isso, né? E aí, eu falei, não, não vai pegar muito bem. E deu o que deu, né? Ele não pegou muito no mercado, realmente, né? Mas, olha, Corolla. Primeiras impressões. Olha, que legal. Cherry. Que bonito, hein? Olha essa cor do Tiguan 5, que bonito. Depois eu vou passar nessa loja da Cherry aqui, que tá bem grande já. Esse carro tem aquele, aquela sombra no painel, no vidro ali, bem bonito. Que agora que eu percebi também. Que ajuda na sensação de conforto, principalmente em circuito rodoviário. E o carro vai que vai aqui, ó. É, ele é mais silencioso. Mesmo você dando o pé aqui, ele é mais silencioso que o Cross, com certeza. Com certeza. Boa, garoto. Muito boa. E lá já se vão mais de 6 mil quilômetros. E vamos ver como é que vai ser aqui o restante da jornada. O retrovisor bem bacana, tem essa... Ele é bem distante da carroceria, você consegue enxergar tudo lá atrás. Bem, bem posicionado ali. A maioria dos carros, a temperatura vai até o... É 16, esse aqui acho que vai até o 14. Achei bacana isso também. Tô tentando entrar, mas tem uma toca ali. Se o carro é extremamente bom em circuito que tem um monte de buracos, imaginem vocês nesse circuito que eu tô andando aqui, ó. Na Avenida Nazaré, em São Paulo. Numa pista de asfalto bom. Vou ficar em silêncio, vou fechar os vidros todos aqui e ficar em silêncio. Olha isso. Você não escuta nem o barulho lá fora. Ainda pra ver as primeiras impressões aqui, pra gente sentir um pouco das primeiras impressões do carro, mais algumas impressões, vamos pegar um pedacinho de circuito rodoviário ali, indo pra Santo André, pegar um pedaço da Anchieta, e vamos ver como é que eles comportam. Acompanha aí. Essa unidade que nós pegamos, já pegamos com mais de 6 mil quilômetros, né, e ela tá com um pequeno amassadinho na tampa do porta-malas. Não como esse Civic que tá aí na frente, mas tem um pequeno amassado na tampa do porta-malas. Depois eu vou mostrar pra vocês o visual externo desse carro, que eu já vi que vocês gostam, né. Mas aqui, abaixando um pouco o banco, vamos lá. Uma impressão negativa já é o banco não ter roldana pra mexer na posição do encosto. Isso eu não curto. Já reclamei pra vocês em outros vídeos. Mas olha só, no menor aclive possível que você vê aqui, ele já reduz, o CVT já dá uma reduzidinha no freio motor. Vamos acessar aqui a rodovia Anchieta. E já já eu volto aqui com vocês. E olha só, andamos, 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 e o consumo médio de álcool. 8,3 quilômetros por litro, inclusive dando esses acelereiros aí, hein. Lembrando que o Cross fez 6,5,7, né. Esse aqui tá com 8,3 de média de álcool. Também não andei em... Andei agora que o trânsito parou um pouco. Normalmente, tava andando em trânsito de... Mais livre, né. Vamos ver aí. Acessando a rodovia Anchieta. Vamos pela pistola externa. Lá na frente eu entro pra direita, só um... Só pegar o acesso pra Santandré. O cara tá freando, freando, freando. Não tem ninguém na frente. 100 quilômetros por hora. Menos de 1.500 rotações. Olha só. 110 por hora. Um pouquinho menos que 110, ó. 1.500 giros. CVT ajuda, hein. Ajuda muito. Um bom equilíbrio de carroceria nas curvas. E vamos deixar pras próximas impressões aí. Nos próximos vídeos. Muito obrigado pra você que veio até aqui. Não deixa de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar esse vídeo. Até as suas próximas histórias. Fui.